E aí não ouvia, tá ligado aí? Chegou uma roupa E ela se faz de santa na frente da mãe Pai chupo com essa amiguinha, ela é soltinha Olha o que ela faz, olha o que ela faz Ela sai escondido pra jogar pro pai Ela não perca minha vida, que é o suporte Ela não perca minha vida, que é o suporte Ela não perca minha vida, que é o suporte A dufe, trepe o ave, a qualidade dos paredões Alô Henrique, divulgações Alô Henrique, divulgações Alô Henrique, divulgações Tinha os reis, divulgações Alô paredeia do Alguimostro, paredeia a pressão Teu sinal de CDs, tamo junto, hein? E ela se faz de santa na frente da mãe Pai chupo com essa amiguinha, ela é soltinha Olha o que ela faz, olha o que ela faz Ela sai escondido pra jogar pro pai Ela não perca minha vida, que é o suporte Ela não perca minha vida, que é o suporte Ela não perca minha vida, que é o suporte Alô Henrique, divulgações Rap One, o estourado de Santa Brígida, Bahia Alô Galera de Ordem, Raparaíba Filtão, espalhão Tamo junto, hein? Alô das ANCDs Rodrigo de Bocazões Língua Grava CD, tamo junto, hein? Língua Grava CD, tamo junto, hein? Língua Grava CD, tamo junto, hein?